Mano, será que é Gragas aqui, véi? Pô, ficou pai, hein, mano? Fiquei fudido aqui agora contra esses caras, mano. E agora? Pegaram o Kong lá, mano. Perdemo, mano. Perdemo, bota fé. O Kong lá igual perdemo. Nossa, minha galera. Dodge aí, não? Pior que era Dodge, véi. Só que na hora do almoço lá eu dei um Dodge uma hora, mano. Parece terminar de ver o vídeo. Foda foi esse Draven também, mano. Que Draven canalha, mano. Vai acontecer uma playzinha no bot esse game, viu, galera? Igual foi no jogo passado. Aí o time que ganhar aquele primeiro scrimmage vai ganhar o game, mano. Vamos descobrir daqui a pouquinho, né? O que vira. Ó, o time dos caras tá muito bom, hein, véi? Muito bom mesmo, véi. Tá maluco. E aquele game que eu tava contra um Gragas e o Kong, o cara ficou me invadindo de Gragas, hein, mano? Será que eu tento fazer isso contra esse o Kong, véi? Ou eu faço o safe, né? Até meu start aqui tem que ser inteligente, hein, véi? Que aí cê estuda a linguagem de programação com o inglês, né, véi? E o Kong, safada, hein, mano? Guardizinha canalha, mano. Porra, é essa, filhão? Sai fora, fi! Tá maluco, véi? Cara folgado, véi. Mano, eu vou invadir ele? Agora deu vontade, hein, véi? Nice, Gragas, nice, 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 nice. Ficou fodido, hein, mano? Mas eu também fiquei fodido. Mas quem ficou mais fodido? Eu acho que ele, pela honra, pela moral, né, mano? Se eu consigo esmaitar o blue desse cara, mano? Nossa, ele ia tá muito xerecudo, mano. Ai, 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 se eu consigo esmaitar o bagulho dele. Tá pegando o seu blue? Tá, não. Ah, ele tá é morto aqui no mid, ó. Wave do mid frisada. Flashzinho do cork de bônus. Let's gear, galera. Let's go, vambora. Vou usar o mercado do futuro ou não? Ih, eu não peguei... Uai, eu não tinha... Que isso? Eu não tinha mudado o mercado do futuro, não? Ah, o mercado do futuro aqui agora ia ser aulas, mano. Caralho, ia voltar com o itemzinho a mais ali, pá. Mas agora já foi. Bom, let's go, né? Pegar uma tensão pro bot só. Cuidado, ó. Pingando cuidado pro cara. Ih, o Kong foi em mid e esmaitou a catapa do cara. Tá tiltado, pô. Ai, que cara feio, véi. Nossa, ainda vai morrer no mid o outro ali. Ih, ganhamos no tilt, hein, véi? Isso olha que é bizarro, hein, mano? E nós falando que nós perdeu no draft, né? Mas aí o world game que o Kong tentou fazer, né, mano? Querendo invadir nível 1. Ficou todo atrasado o cara, querendo invadir nível 1, né? Ainda invadi ele, matamos ele. Aí o cara tiltou, né? Olha o Kong, olha o Kong no mid de novo, mano. Olha o Kong, mano. Chiltou por quê, dog? Vou perguntar pra ele aqui no alvo. O dia dele foi difícil, o maninho mandou ali. Merda, não queria flashar, não. O dia dele foi difícil, só isso? Ai, mano. Aí é foda. Chocolate e avelã, a blue ali, né? Porra. Toma. Volta pra lá, neném. Receba. Hum, o bot começou a perder, hein, mano? Nossa, bot lane faz isso não, pô. Dá aquele ping ali. Acho que eu derrubei e fico full na parte de baixo aqui agora, mano. Fazer isso. Dá uma atençãozinha pros menores ali, vambora. Boa tarde. Obrigado pelos 14 meios, pai. Vou tacar o Aralto pra pegar trinket, velho. Pronto, o Aralto pro meu guerreiro. O que é um jungle aparecer na lane, né, mano? Olha o tamanho da wave que os caras perdeu. Agora farmou, né, no ult, safado. E o Kork pegou o pacote, mano. Então a merda pode voltar aqui. Metiu o louco, filho. Foda-se. Deixa eu dar uma olhada pra onde que eu vou ter que ir. Fazer uma brincadeirinha com a Carista, hein, mano? Vamos ver se eu dou conta. Quase. Se ele não parar na parede dava nóis. Ai, morri se ele tiver R. Morri firme, filho. Pong é forte, né, mano? O cara tava todo cagado, mas só dele ter fechado... Ai, você vai morrer, filho. Só dele ter fechado o Ruptor, aí ele já ganha a trade. Ai, 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 vai dar ruim demais. Ai, 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 vai dar ruim demais. Esse aqui é o comeback deles. Ele fez gostinha de CDR? É mesmo, hein, mano? Ah, mas é que esse jogo... Ah, não, esse jogo eu faria de MR, velho. 100%. Pô, voltamos os caras pro jogo, velho. Agora o jogo vai ficar todo um é um. Vai ter que voltar a fazer gameplayzinha sólida, né? Nossa, eu jurei que eu tinha matado ele. Bumble! Espera nóis. Não rita, não rita, não rita, não rita. Bau. Toma. Vamos pegar tudo, hein, mano? No objetivo. Tá, vamos base. Acho que eu vou ter que comprar um cronômetro pra próxima luta, hein, mano? Vou fazer isso aí. Grongos. Esse aqui é o Grongos, né, mano? Usa tudo na cabeça do cara. Só aperta os quatro botão, né? Tem como dar uma florzinha pra mim? Um salve daqui, Dini. Um segundo, mano. Nossa, mano. Aí se você pisar no pé do... No pé do... Do cara ali, fodeu. Ai, mano. Tem uma alma pra dar lixa aqui, né, velho? Olha lá. Olha a merda acontecendo. Ah, mano. O Kong veio reto no baralho. Que chase é esse, velho, galera? My bad, velho. Nossa, Zoezinha. Dá aqui o PC-OMI, não, Zoe. Corre. Ela pega, hein, velho. Beleza, bom flash. Caralho, o Kong voltou, hein, mano? Pro game, o cara voltou puto, velho. Não sei se dá tempo de eu chegar lá quando eu nascer, velho. E os caras tá tendo gol de come back ainda. Arrajada, hein? Nossa, a rota vai acabar. E eles zombaram? Nós que vai, Baron, né? Se eu ia ou não ia? Ei, Zione. É pro 6 aí o movimento, hein, mano? A fala, a pronúncia foi pro 6, ó. Né? E aí? E o C? Nossa senhora. Nossa senhora. O que que é isso aqui que tá acontecendo? Boa. Vamos, Baron, vamos, Baron, vamos, Baron. Vou esmaitar não, hein, mano? Agora o pagodinho começa, hein, mano? Ou nós só abrimos a base dos caras e foda-se? Aí, abrimos a base dos caras e foda-se, velho. É isso. Nós pode fazer B e top. Meu Deus, nós vai continuar aqui, velho. Vai dar merda. Ué, no jogo só tá acabando, é isso? Toma esse grongos aí. Nossa! Não saiu o barrigão de cocô. GG. Vambora. Salve, velho. Já. Ah, hoje em dia eu não dou conta mais, não, mano. Mas nas antigas eu ia. Acho que a primeira foi, sei lá, 2014, né, velho? 2014, 2015, por aí, né? Valeu pela braba, ó. Mano, mais uma na Django, hein, galera? O PDL tá vindo, hein, mano? Tô curtindo uma Somzerai hoje. Se quiser curtir um som diferenciado, depois põe na fila em Insecto ou Rik pra ver se você curte. Tamo junto, meu abençoado. Valeu, fianço. Se você mandar o link, verdadeiro herói, né, mano? Igual o Manin fez aqui, ó. Ele só deixou o link na mão. Vai, Vinícius. Valeu pelo Donate aí também, viu? Tchau, 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 tchau.